O amor faz a alma triste se alegrar Faz quem tá em desespero se acalmar Faz quem não acredita acreditar Num amanhã melhor O amor faz fogo ardente se apagar Faz o mar tempestuoso se acalmar Faz a fúria, a discórdia se dispersar E a paz de Deus retornar O amor faz a mulher edificar Sua casa e todo mal se dissipar Faz o lar que estava em guerra Se apaziguar e a paz de Deus voltar Amai, amai de toda a alma a intenção Amai, amai com toda a força o teu irmão E para sempre haver a paz no coração Como orvalho que cai Dos montes, montes de cião Amai, amai com toda a força o teu irmão Amai, amai com toda a alma a intenção Amai, amai com toda a alma a intenção Amai, amai com toda a força o teu irmão Amai, amai com toda a força o teu irmão E para sempre haver a paz no coração Como orvalho que cai Dos montes, montes de cião 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 Montes de cião